Fazer um curso de graduação é o sonho de muita gente. Acho que todo mundo precisa de algum curso superior para conseguir um bom emprego. Pesquisa feita pelo IBGE mostra que cresceu quase 110% em uma década o número de brasileiros com curso superior completo. No ano 2000, o índice era de 4,4%, número que subiu para 7,9% em 2010. Em números absolutos, 12 milhões e 800 mil brasileiros passaram pelos bancos das faculdades. Por aqui, a situação não é diferente. A região centro-oeste apresentou um dos maiores crescimentos no número de pessoas que concluíram o curso superior. No início da década passada, o índice era de 4,6% e hoje é de 9,3%. Um crescimento e tanto, mas que ainda esconde uma deficiência. De cada 10 pessoas, só uma tem um curso de graduação. Esta professora lembra que o índice é baixo, ainda mais se for levado em conta que o curso de nível superior é a exigência básica do mercado. A graduação hoje é como se fosse um ensino médio em tempos atrás. Ela é mais como uma exigência mesmo do que um diferencial. Por outro lado, o crescimento registrado num curto espaço de tempo é a prova de que cada vez mais o brasileiro está interessado em entrar na faculdade. E nesse cenário, o curso de administração é um dos destaques. Em 2012, 833 mil e 42 pessoas foram matriculadas no curso em todo o Brasil. No topo do ranking, a administração é hoje o mais cobiçado do mercado. A gente vê hoje, inclusive, profissionais de outras áreas, como médicos, engenheiros, arquitetos, veterinários, odontólogos, buscando uma segunda formação no curso de graduação em administração. Por quê? Porque eles percebem que para gerir a atividade na área deles, eles precisam da administração. Raimundo é o típico estudante do curso de administração. Ele é dono da própria empresa, no segmento de terceirização de impressões e envasamento de cartuchos. Aos 42 anos, decidiu que era a hora de fazer um curso superior. Eu tomei essa decisão pela necessidade de mercado. A necessidade de mercado, a necessidade da empresa que está acompanhando isso. E eu acho que, como eu e meus sócios, que estamos à frente da empresa, a gente tem que buscar melhorar. Raimundo está no terceiro período do curso e ainda tem muita coisa pela frente, mas ele garante que já aplica na empresa o que aprende em sala de aula. Tudo que eu estou aprendendo na faculdade, conhecimento, teorias, tudo, eu pratico tanto na minha vida pessoal, como aqui na parte profissional da empresa.